Exclusivo, saiba resultado do teste de DNA envolvendo Gustavo Lima. Eloá Soares afirmou que engravidou do embaixador quando tinha 16 anos. E ele, 15. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas vamos para... Notícia. Gustavo Lima e Eloá Soares ratinho que nos perdoe, mas essa é nossa. Na coluna, Léo Dias conseguiu acesso exclusivo ao resultado do teste de paternidade que envolve Gustavo Lima e Eloá Soares. Em fevereiro deste ano, a farmacêutica afirmou ter engravidado do sertanejo. Aos 16 anos, à época, ele tinha 15. Segundo o documento, Gustavo Lima não é o pai da filha de Eloá Soares. Assim que o resultado foi disponibilizado, a reportagem solicitou que o advogado do cantor se manifestasse sobre o laudo, e não obteve sucesso. Fontes desta coluna, no entanto, tiveram acesso à resposta tão aguardada. De acordo com a apuração, as amostras de sangue coletadas passaram por duas análises, realizadas por diferentes equipes, para que houvesse a prova e contraprova do exame, que deu negativo. Dessa forma, o embaixador não é o pai biológico da adolescente, conforme ele mesmo já havia apontado em fevereiro. Na ocasião, Eloá afirmou que ela e Gustavo se conheceram em Franca, interior de São Paulo, em uma escola de música. O encontro dos dois teria acontecido em setembro de 2004, quando a farmacêutica tinha 16 anos e o sertanejo, 15. O relato da farmacêutica foi refutado pelo cantor e pela equipe dele, desde o início dos rumores. No ano de 2004, se data em que teria ocorrido o primeiro encontro, o cantor Gustavo Lima contava com 15 anos de idade e vivia com seus pais e irmão numa pequena comunidade rural no interior de Minas Gerais. Na época, até mesmo por falta de recursos financeiros, o artista nem sequer conhecia alguma cidade do interior paulista. Portanto, a história levantada não procede, escreveu, em nota, a assessoria do embaixador.